Bom dia meus amigos, meus queridos e meus inscritos no meu canal, sou o Vino Forzan e hoje eu vou fazer um vídeo diferente gente, um vídeo científico num lugar muito maravilhoso, olha aqui tem muita história aqui, eu estou num lugar aqui gente que chama Peirópolis, Peirópolis, aqui tem muita coisa, isso aqui é um antigo museu, quer dizer, era um antigo ferroviário, olha o que virou agora, tem museu, tem dinossauro, tem fósseis de dinossauro, eu vou tentar abreviar para vocês, olha o chapuleto de dinossauro, deixa eu puxar aqui para vocês verem, olha o lugar bonito gente, olha lá, fiotinho e a mãe, agora não vai chegar lá, quer ver, eu vou contar um pouquinho da história desse lugar aqui, esse eu estou com o Sochão, é Sochão que você chama? O Sochão trabalha aqui no jardim, não é Sochão? Tem muita história também não é Sochão? Vixe! O Sochão aqui vem muita pessoa de fora, aluno para fazer esse negócio de biologia, ciência, né? Fazer excursão, excursão, vem muita gente aqui, né? Vai dizer gente, esse aqui é o Sochão, gente, obrigado Sochão, abraço senhor Aqui ó, aqui é um restaurante, Sochão? Esse aqui é o pousada Pousada, né? Pousada Tá vendo gente, tem pousada aqui ó É Da dona, dona o quê? Dona Hilda Dona Hilda, gente, vai dizer que tamanho é Isso aqui antigamente fazia parte da linha de ferroviário, né? É Aí os trens passavam aqui, gente, ó, para desembarcar, olha o que virou Juntou o útil e o agradável, as características, o detalhe Sochão, obrigado senhor, viu? Agora gente, eu vou mostrar para vocês aqui Olha lá os dinossauros, vocês querem ver? As crianças podem ver, meus escritinhos, criancinhos Vamos lá, depois eu vou mostrar para vocês os ossos do dinossauro E falar para vocês por que que aqui Tem Esses ossos do dinossauro, esse pedacinho tão histórico Sabe quantos habitantes tem nesse lugar aqui, gente? Trezentos, trezentos habitantes Se não morreu nenhum de ontem para hoje Se não nasceu mais, também tem trezentos Segundo a estatística Olha lá, tem mais casa antiga lá, gente É um lugar muito bonito Tudo antigo aqui, ó As estações E não vai ter jeito de eu mostrar tudo para vocês Porque senão vai ficar um vídeo muito grande E tem muita história Eu quero mostrar os fósseis, explicar para vocês E olha lá onde, chegando lá onde, a excursão Ó Olha os estudantes Olha aí Eee, bom dia garoto Bom dia Aí, olha o molecada chegando para fazer estudo Fazer pesquisa Então, gente, o que que acontece? Bom dia, gratada Bom dia Vocês é de onde? Uberaba Ituberaba Ituberaba Oi, eu sou Ituberaba Vocês vem fazer pesquisa, né? Beleza, gente? Tá vendo? Hoje, vocês vão ter que dar um like para o vinho Que nem é que isso, não Tô 600 km, 500 km longe da minha casa Não é possível que vocês já fazem isso comigo Olha lá Olha aqui Eu vou puxar daqui, gente, os dinossauros Que eu não vou lá não Tô com medo Olha lá Cadê? Não pode não Isso aqui é a árvore Nossa, olha isso aqui Olha lá, gente Olha ali o apetitinho O fiotinho dele Ó Eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês, gente Rapidamente Porque tem gente que não gosta que eu fale muito Mas eu vou ser obrigado a explicar para vocês Porque senão fica sem fundamento, né? Ali é o acabo Agora mesmo não chega lá É Vocês querem ver? Olha que tanto de gente Toda hora, gente Chega um ônibus aqui, ó Lotação Gente, aqui em Peirópolis É um distrito de Uberaba Localizado nas mares da rodovia BR-262 Daqui lá tem o quê? Uns 2 km Aproximadamente 20 km do centro da cidade De Uberaba E aqui também, gente Eu fico emocionado Ao longo do século XX O distrito se destacou Com um importante polo produtor de calcário A região quase tudo aqui, gente De calcário Atualmente, Peirópolis é um destino turístico De grande interesse Devido a sua concentração de fósseis Antiga estação ferroviária Da companhia Emojiana De entrada de ferro Agora desativada Obriga Renomado Museu do Dinossauro Aqui hoje É um museu do dinossauro É... Que faz parte Do complexo científico Cultural de Peirópolis Além disso O distrito Conta com opções Opções De hospedagem Que é a pousada ali Que eu mostrei pra vocês Uma variedade de restaurante Que nós vamos almoçar agora mesmo Porque eu estou morrendo de fome E um parque Temático Com réplicas de dinossauro Que eu vou mostrar ali pra vocês agora E oferecendo aos visitantes Uma experiência completa E enriquecedora Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Aqui Aqui Isso aqui era Era outra estação Antiga estação ferroviária Vamos lá dentro Que eu vou mostrar pra vocês Os ossos O nome é impressionante Cada chapuleta Quer ver? Depois eu vou mostrar pra vocês A casa da cultura ali Olha lá que tanto de onda De excursão Ó E tem uma cachoeira aqui também Se der tempo Eu vou gravar pra vocês Mas eu quero um like Me ajuda aí Pra crescer no canal Se não fica ruim Vindo forzão Estou gravando Cada lugar bonito Olha aqui Olha lá Teirópolis Ah gente Eu estou na minha terra Porque eu tenho Filho de dinossauro também Olha lá O outro dinossauro lá Deixa eu puxar ele aqui Pra vocês verem Olha lá Tá mais um Agora vou mostrar pra vocês aqui Museu Do dinossauro Fundação Municipal Nacional de Ensino Superior Uberaba Centro de Pesquisa Pateológicas Labrador Pra esse Restauração Museu de Dinossauro Pedal Vou mostrar aqui pra vocês Tudo bem organizado aqui Gente Empurre Ó Olha aqui Chapuleta Isso aqui deve ser a canela Deia né gente Olha aqui Não Tá escrito aqui Fêmur Olha lá Fêmur Do Titanossauro Fêmur Do Titanossauro Fêmur É o osso da Da bacia Né gente Aqui ó Os desenhos Os jeitos que tinha Olha lá Tá escrito Gente Deviano Seluviano Carbonitino Aliás Esse aqui é o Triássico Olha aí gente Ó Lá é o Terciato Terci Ai Ririu Olha lá Todo um reflete da luz Aí né gente Esse aqui é os Os retratos deles Esse aqui é as pedras Olha o que tá escrito aqui Floresta e troncos de fós Olha fósse também Ó Ririnho Meu bichão é grande Demais Fósse Não é que ele descendeu fogo não Gente Fósse É os ossos do bicho Ó A audioscrição Troncos de Coníferas Ai que vontade De ter um estudo Pra explicar A miopa Vocês Aqui também Ó Isso aqui não tem Esquisito Ó não Tô pisando em um lugar Com praia Aqui ó Púbis De tiranossauro Púbis O que é púbis gente Olha aqui As ossadas gente Isso aqui ó Não é Não é de prático não Gente Não é de zoopor não Isso aqui é os ossos deles mesmo Isso aqui é um museu Ó Olha lá os ossos da costela Foi achado aqui gente Eles viveu aqui ó Agora eu vou explicar A miopa pra vocês Ó Que baitelo Aqui tem Costela do titanossauro Ó Isso aqui que tá parecendo Uma imagem de um santo É Vértebra Lombar De titanossauro Ó Parece uma imagem E esse aqui E esse cabocão aqui Comendo um Outro dinossauro Aqui Isso aqui eu não vejo o nome dele Rendo até medo gente Dá a impressão que você tá no meio dele De verdade Aqui o tamanho do Que que é isso aqui Audio Audio Descrição Seis painel de dente Isso aqui é dente gente Dente do Abelissauro Olha aí Muito bem Meu pai Isso aqui que parece um jacaré Uberabust Terrifux Seu nome científico Terrível Cocodilho de Uberaba Considerado um dos maiores Predadores de seu tempo Era bastante ágil Capaz de se deslocar Por longas Distâncias Em terra firme Viveu há 70 milhões de anos Tendo atingido Até 2 metros E meio De comprimento E 300 quilos De peso Aí você tá doido Olha aqui gente Meu Deus do céu Isso aqui Aqui também Tíbia De titanossauro Tíbia Não sei o que é isso Não Isso aí Os entindidos Falei pra mim gente É E aqui Isso que parece Mica estrela Aqui Ó A carinha dele Gente Até que é bonitinha Ó Chama Garra de fóssil Maripora Mar Niraptora Olha o dente dele Ó Esse aqui tá parecendo Um pé de árvore Mas é fóssil Também Ó Não tá escrito não Olha a gracinha desse aqui Gente Esse aqui deve ser Deve que era até dóce Na época né gente Ó Eu vou ter que fazer dois vídeos Pra explicar pra vocês Se vocês interessarem aí Depois vocês vão Assistir o outro Muita coisa que tem Pra quem gosta de biologia Estuda Aqui ó Vértebra de crocodilo Ó Tá meio escuro aqui Essa câmera minha Não sei onde que acende A lamparina dela Ó Dente de crocodilo Não dá pra vocês ver não Ah Aqui tá Não tá aceso Aqui Placas ósseas Da pele De um Titanossauro Experimenta o fóssil De titanossauro Não De dinossauro Deixa eu ver aqui Que dá Que dá pra explicar Aqui ó Ilho De titanossauro Ilho Os entendidos Discirne pra mim Externo de titanossauro Fábula de titanossauro Ai gente Vocês que estão estudando aí Biologia Esse negócio de ciência Vértebra cervical De titanossauro Olha gente Que lugar Cotou Cotou hoje Vamos ver se eu dou Pra mostrar mais Algumas coisas Pra vocês aqui Os dinossauros Surgiram na terra Aproximadamente 230 milhões de anos Agora Eu acho que é a história Antiga né Devido a um grande Desastre ecológico Foram extintos Há cerca de 65 milhões de anos Os desenhos As fotos deles Seus restos mortais Foram recobertos Por camadas De segmentos Esses restos Fossilizaram-se A partir de sua Substituição Por minerais Após milhões de anos Os fósseis São descobertos E estudados Para melhor Compensação Do passado Da vida na terra Vértebras De tartarugas Ó Carrapassas De tartaruga Ossos De tartaruga Vou mostrar Tudo pra vocês Gente Nem que eu faço Dois vídeos Porque tem muita gente Que interessa Nem que eu fico Gravando só As casas velhas Aqui gente Parece um calango Mas não tem o nome Científico dele Quer ver Olha lá Pristiguana Brasileine E tem a data Dela aqui Quer ver 70 milhões De De milhões De anos 70 milhões De anos Região De Uberaba Mesmo Calanguinho De 70 milhões De anos Arranho Aqui também As peças As peças não Os nomes Aqui Esse aqui é um cagro Né gente Um tartaruga Só que não Vou ver O que que é Reconstituição De Caliabia Em ambiência Em ambiente de vida Em Uberaba 70 milhões De anos Não estou mentindo Não gente Está escrito aqui Reconstituição De carambra De joruleiro Se desistiu De milhões Esse eu não sei Se tem inglês Esse aí já está Desluído Aqui Significa Tartaruga De Cambará Antigo Nome De Peirópsis Lange Senhor Lange Neves De Cunha Responsável Do animal Semi-aquático Que viveu Há cerca De 70 milhões De anos Na região De Uberaba Caminhava Em fundo De rios E lagos Alimentava De plantas Pequenos Animais Poderia lançar Um metro De cumprimento Isso aqui Que é aquele lá A cataruga Lá Aqui é bem explicado Gente Eu queria ter Um homem Intendido Que chaco De largatil Só que não Olha os ovos Gente Olha lá Um tinorossaurinho Saiu do ovo Olha lá Ó Ovos de dinossauro O Uberaba É uma região do Brasil Onde foram encontrados Os ovos inteiros De dinossauro E a grande quantidade De casca de ovos Quebrados Que são encontrados Em Peirópsis Indica uma área De formação De ninhos Midificada Ovos fossilizados De dinossauro Olha lá É gente Até que enfim Pegou uma história De real Nada de ficção Científica Real mesmo O que aconteceu Pensa Eu nem nascido Não era Nem me capraca Então gente O que vocês acham Eu faço a segunda parte Ou remédio Essa aqui Aqui ó Tem muita coisa aqui Olha que chapuleta De sapo Perereca Réplica Ampliada Em cinco vezes Olha aí Vamos ver se ela é antiga Parleoraticotuição Da ampliada Em vez De como foram A vida De Humberto Esse aqui é nome inglês Não sei não Já Tá vendo reflexo Aí né gente Aqui ó Tutuluguinha Tutuluga Não Perereca Tem escrito aqui também Ah é Rande sabe Juntamente com a sala Manda de cérebro Milhões de anos também Nesses pererequinhos Com o anão de hoje Não É muita coisa Tem que tirar um dia Igual esses meninos Que vêm de longe Você viu de onde que é Ela até esqueceu o nome Pra estudar Tem na pousada ali Olha lá Os crânios Do Dinossauro Peirópolis Você sabia Quanto é aquele dinossauro Gente Ó Olha aqui Olha aqui Viveu aqui gente Fecha a puleta Da cabeça dele Quase o meu tamanho Achados Perdidos Prédio principal Junto ao portarei Isso aqui já é outra coisa Quem perdeu Algum celular Vai precisar dizer gente Agora vamos voltar aqui de novo Voltando na vida real É Vou chegar perto de um ali Pra fazer uma comparação Mais ou menos Quantos metros tinha Proibido Barracos E aqui gente Tem uma cachoeira Também uma cachoeira Bem famada Bem famosa Então acho que não tem nada Para me explicar mais Para vocês Está tudo escrito ali Outro também Não sei Eu não sei mostrar Eu acho Dessa vez Nós pegamos o boi Olha aqui gente Vamos ver o tamanho Vamos ver onde que eu dou De altura ali Olha lá gente Tudo isso aqui era Ferroviária Esses prédios aqui Estação da ferroviária Você vê quantos milhões De imigrantes Que já passou aqui Né gente Ó Bandeirante Nessa linha de trem Aqui descarregando E levando Produto Porque aqui Era uma Aqui igual falei No começo gente Aqui era uma Eles encontraram Eu fiz no outro vídeo Lá Ali em Ponte Alto Depois vocês dão uma olhada Lá também Foi encontrado pedra De cal De cimento E foi construído Por isso aqui Era muito movimentado Ó Com a população Em torno de 300 habitantes Lugar muito procurado Pelos Apaixonados Por dinossauros Para uma Para uma vez Na região Torna encontrado Foram encontrado Garras Dentes E osso Desse gigante Que dominaram A terra Período Jurássico Na era Mesosolódica Mesosolódica É Há quantos anos? 28 Milhões Ó O povoado surgiu Em 1845 O povoado ainda aqui Ó Olha lá 1845 A São José do Rio Preto E um ano depois Foi criada a paróquia De São Pedro De Alcântara Vinculada a vila de Estreira Vila criada em dominação De São Pedro De Alcântara De Peiró 1846 Eu fico emocionado Tem muita coisa aqui Gente O que vocês acham? Faço dois vídeos? Deixa eu ver Tá em 18 Vou terminar aqui Na Ah não Muita coisa bonita Aqui gente Ele é feito de pedra Olha o tamanhozão Olha aqui onde que eu bato Nele gente É meu Arthur Pego no Na coxa dele Fica até medo Ô Vazei Tá vendo Eu pego ele aqui de cá Pra vocês Olha aí criançado Meus inscritos Gostam de dinossauros Olha aqui É muita história gente Eu vou voltar aqui Pra gravar mais Se vocês gostarem Que eu gosto Andando longe Pensa 500km de cristais Olha lá A molecada Lá Os estudantes Restaurante Churrascaria Aqui gente As casas É tudo Da época Os detalhes As características Olha lá E só restauraram Mas mantém Outra adição Olha lá Aqui ó Passava o trem Ó Tem muita coisa Aqui ainda Mas eu tô morrendo De fome Vou ler Amoçar a primeira Ó Vamos dar uma Andadinha aqui Pra vocês Verem as características Das casas Olha aqui 300 pessoas Que moram aqui 300 habitantes É privilegiado Demais né Olha aqui Então o que que acontece Gente Aqui é uma região Das margens Da BR-262 Onde nós viemos De lá Passa o Beraba Vai até Goiás É tudo O Praino É lugar de plantação Hoje é planta Muito sorgo Soja E aqui tem Criação de bois ebu Criação de cavalo Cavalo de raça E plantação Batata Cenoura E tem isso aqui Ó Esse pedacinho Aqui É atrativo Do mundo inteiro Vem gente Fazer pescado Até o Luciano Rúco Teve aqui Grande coisa Ó Vai ter muita gente Aqui importante Igual eu Eu vou terminar Por aqui gente E acho que eu vou fazer Mais pedacinho Por cadinho O que que vocês acham Olha lá É muito longe Olha lá Tem mais coisa Quer ver Deixa eu puxar aqui Eu tô com a câmera Boa aqui mesmo Justamente é por isso Eu tinha que ter aprendido Mexer com o drone Já Olha lá Olha pra vocês Ver Lá é uma casa Ó Eu tô contando a história Aqui gente Mas vocês sabem Que eu não sei estudar Eu não sou estudado Nessa parte E nada Eu não sou estudado Tô tentando levar Pra vocês as imagens E a história Espero que vocês compreendam E vocês me ajudando Me ajudando Me ajudando a editar Explicando Como é que funciona Eu só posto Do jeito que tá aqui Aí vocês me dão a força Tá bom Um abraço pra vocês tudo Aí eu vou chegar ali Na pensar Na pensar No restaurante Ali Ver que tipo de comida Que tem lá Pensa gente Já foi habitado Esses monstros aqui E veio gente Do mundo De vários países Depois que descobriram A pedra grande De cimento Que fazia A pedra Que Matéria-prima Do cimento Que vai daqui Estende nessa região Tudo aqui também Aí acabou com a fábrica E foi lá pra Arcos Tá no outro vídeo Lá que eu fiz Lá em Ponte Alta Então o que que acontece Acharam também Uma pedra muito grande De De Calvirge Uma pedra Matéria-prima Que faz o Calvirge Então é uma cidade Muito histórica Muito rica E histórica E já foi muito rica No Dindim também Aí hoje tá aqui Visitada Ações comunitárias Desanato doce Não tira privacidade Tem muitos alunos aqui Que não gostam de mostrar E eu pensei Que hoje tá E hoje a dia tá fechado Mas tem visita Então é ruim Olha lá Vou só mostrar pra vocês A casa do turista Quando vocês vêm aqui Pertinho da BR-262 Olha lá Casa do turista Só os detalhes Gente Da época Olha lá Deixa eu puxar aqui Pra vocês verem Deixa eu te perguntar um negócio Pra vocês De onde vocês é? Araxá Ah tá Obrigado Então gente Aqui vem muitos estudantes Pra fazer pesquisa Estudar né Estudar a prática Da teoria Estuda na escola A prática Vem daqui Olha aí Universidade Federal Rio Grande do Mineiro Então eu vou terminando por aqui Um abraço pra vocês tudo Ficam todos com Deus